Daqui a dois meses, começa a ser cobrada aquela taxa ambiental anunciada pela prefeitura de Ubatuba. Os valores já foram definidos. Os turistas reclamam de mais um custo na viagem. E quem mora na cidade espera que de fato esse dinheiro se transforme em melhorias. Se quem viaja para a praia fala que gasta bastante, quem vier para Ubatuba vai ter que separar um dinheiro a mais. A Ellen costuma ver com a família de Hortolândia, no interior do estado, pelo menos uma vez por ano. Tendo que pagar mais, talvez ela diminua as viagens para a praia. Fica bem mais caro, né? Então fica bem viável para a gente ficar vindo direto para a praia. Pedágio que já não é barato, gasolina que está cara também. Essa mudança, em tese, é para compensar o impacto ambiental causado por veículos e turistas. E por isso, os visitantes vão ter que pagar uma taxa ambiental. O turista quer vir para a cidade, quer encontrar uma infraestrutura, uma cidade limpa, uma cidade bonita, meio ambiente preservado e esse recurso vai ser destinado a isso. O sistema ia entrar em funcionamento em junho, mas foi adiado para que licenças sejam tiradas e moradores e turistas tirem dúvidas desse processo. A previsão agora, segundo a prefeitura, é que a cobrança comece a partir do dia 20 de julho. Equipamentos que leem as placas dos veículos vão ser instalados em todas as entradas da cidade. O turista que vier para cá vai ter o valor calculado quando for embora. A cobrança vai ser feita por dia de estadia na cidade e o valor varia de acordo com o veículo. Das motos vai ser cobrado um valor de R$ 3,50 por dia. Dos carros, R$ 13,00. R$ 19,50 dos utilitários, como as caminhonetes. R$ 59,00 para vans e R$ 92,00 para os ônibus. Se você não optar pelos tags, não optar para fazer o pagamento nas bases avançadas, como também não optar por fazer o pagamento por registro do nosso site, nós mandaremos um boleto para o endereço do Renavan do veículo, é importante que esteja correto, para pagamento em até 30 dias. Carros com placas das quatro cidades do litoral norte e das cidades vizinhas, que são Cunha, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra e Paraty, no Rio, vão estar automaticamente isentos. Prestadores de serviços ou pessoas de fora que tiverem casa na cidade também podem fazer um cadastro para escapar dessa cobrança. E é justamente esse vai e vem de quem mora ou trabalha em Ubatuba que levanta dúvidas. O José mora em Minas, mas tem casa na cidade e normalmente recebe visita de parentes. Se cobrasse uma taxa por um dia dele e ele ficar dois, três, tudo bem. Mas agora ele fica aqui uma semana, 15 dias e vai ficar pagando estacionamento, que ele vai numa praia, conhecer uma praia, ele vai pagar estacionamento. Ele vai em outra praia pagar estacionamento e pagando uma taxa extra ainda por dia. As discussões sobre a taxa começaram em 2017, quando uma lei municipal foi aprovada. A empresa que venceu a licitação vai explorar o serviço por 20 anos. O valor do contrato é de 280 milhões de reais. E 81% do valor arrecadado com a taxa ambiental vão ser repassados à prefeitura e deverão ser aplicados em serviços específicos. Suplementação na questão do lixo, na limpeza urbana, no lixo, na coleta seletiva, na limpeza das praias, recuperação de margens de rio. A ideia é que a pessoa venha e ela tenha esse impacto de realidade. Puxa, a taxa realmente mudou a história de Ubatuba. Muitos moradores apoiam a cobrança da taxa. Para a melhoria da cidade, eu acho que é importante, desde que não seja uma taxa abusiva. O presidente da Associação Comercial reclama de não ter participado de reuniões para formatar o projeto com a prefeitura. E espera que o dinheiro arrecadado seja usado para melhorias no setor. Toda pessoa que vem para Ubatuba, ela vem justamente por conta da nossa natureza. Então, não acredito que alguém vá se opor ou vá deixar de ir para Ubatuba por conta dessa cobrança. A gente só não acredita que isso vai ser revertido para taxa de conservação ambiental. O Paulo é do Conselho Municipal de Meio Ambiente e diz que a cidade já convive com problemas socioambientais trazidos pelo aumento da população na alta temporada. Ele acha justo que essa conta seja dividida com os turistas. No verão e em feriado, isso chega a aumentar umas 10 vezes a população, por conta da população flutuante. A cidade não dá conta, então quem está utilizando tudo que a gente oferece aqui tem que ajudar a pagar a conta. Para o turista, a porta vai continuar aberta, mas o gasto vai começar assim que ele passar por ela. Olha, só reforçando, para quem vai ao litoral, para quem vai ao Ubatuba, essa taxa deve começar a ser cobrada a partir do dia 20 de julho. Então, tem um tempinho aí para o pessoal se preparar, se acostumar com essa ideia e também com a cobrança, que deve ser feita ali de forma automática ou através do boleto, como a gente conferiu na reportagem. É, chegando mais perto aí da cobrança, a gente vai mostrar tudo direitinho, passo a passo, mas realmente fica essa discussão, né? Essa população flutuante causa um impacto na cidade que, às vezes, pelo que a gente está vendo, a cidade não dá conta de absorver. Agora, cabe a todo mundo, né? Os moradores, associação comercial, ambientalistas, a gente da imprensa vai ficar de olho também, né? Para saber se realmente o dinheiro vai ser revertido para essas melhorias que foram citadas na reportagem, né? Uma quantidade maior de lixeiras, educação ambiental, a gente já mostrou reportagens aqui no Link Vanguarda, de muita gente, moradores da cidade, jogando lixo em córrego, isso vai entupir, vai poluir esses córregos, enfim, uma série de problemas ambientais. Então, se essa taxa vier para ajudar, que seja cobrada e realmente, efetivamente usada para isso. Tem que ter essa fiscalização, né? De sociedade, de todo mundo, para que esse dinheiro seja investido nessas necessidades tão importantes.